Olá, bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Wolf, e hoje eu vou trazer para vocês novamente um unboxing, e dessa vez é de um unboxing especial, é uma coisa que eu na minha infância nunca tive, e eu estou muito feliz em tê-lo finalmente, mas vamos ver se presta né? Tá aqui, esse é o Knup M3GAGAM3, eu acho que mega game que eles querem dizer com isso, enfim, bom, engraçado, foi até bem pensado, eu acabei de perceber isso na realidade, eu não tinha percebido ainda, mas vamos falar um pouquinho sobre a caixa primeiro, Bom, é da marca Knup, ou seja, eles não fizeram, isso aqui veio da China, e eles provavelmente colocaram numa caixa, a caixa, eu vou te falar que não era as piores viu, já vi caixa de produto mais caro, muito pior, tem 400 jogos, isso não é pouca coisa, São 400 jogos, aparentemente ele vem com um controle adicional, um controlinho, vamos ver aqui, bom, o desenho dele, tem um QR Code, o que eu tenho aqui é o vermelho, características, gamepad para jogar multiplayer, ou seja, ele aceita multiplayer galera, é inacreditável, 400 jogos, portátil e fácil de transportar, veremos, jogos em 8 bits, ok, beleza, adoro, ele seria de 3 polegadas, design fino, portátil e moderno, moderno eu acho que forçar a barra aqui, porque se é um clone de Game Boy, já não é moderno né, porque o Game Boy é dos anos 80, 90 ali, reproduz na TV, isso aqui é bem interessante, mas eu não sei se é tão útil assim, mas é bem interessante, jogos multiplataforma, ou seja, ele não é só de Nintendo né, do Nintendinho, ele também é outras plataformas que são 8 bits, bateria recarregável, o que é muito importante, porque o game original ele era de pilha cara, e assim, naquela época, pilha era que nem ouro, né, quando você tinha rapaz, a gente economizava pilha do Walkman, voltando a fita na mão, né, girando com a caneta, autonomia de até 4 horas, ou seja, nada mal para um console portátil, baratíssimo, bom, como vocês estão vendo aqui, a novacnup.com.br, ele é importadora, ou seja, eles não fizeram isso aqui, obviamente, e foi fabricado na China, como eu havia dito, cara, a caixa promete muito, vamos ver se ele cumpre, vamos abrir a caixinha e ver, o que nós temos aqui dentro, ponta cabeça, vou colocar a caixinha de lado, vamos ver primeiro o que tem aqui por baixo, bom, nós temos um manualzinho, bem simples, mas que legal que vem com manual, em português, então, se você tiver dúvida de como esse aparato complexo funciona, você tem um manual para não se perder, temos o que, nós temos um carregador, quer dizer, o cabo do carregador, né, eu acho que funciona com qualquer carregador de celular, mas também pode colocar no computador com esse cabinho minúsculo que veio junto, e o cabo de TV, olha só que interessante, você realmente liga ele na TV, ou seja, ele tem uma entrada, uma saída P2 que está aqui em cima, e o sinal de áudio e o sinal de vídeo, lembrando que isso aqui é AV, tá, numa televisão de LED, LCD, não sei, 1080p, os pixels vão ficar borrados provavelmente, tá, então assim, a qualidade na TV não deve ser as melhores, mas, olha só, ofereceram isso aqui, veio junto, achei incrível, e o que mais tem? Nós temos, cara, veio um controle para multiplayer, multiplayer, aqui, na palma da sua mão, multiplayer, cara, que incrível, o plástico, não é daquela qualidade incrível, né, é um plastiquinho, dá para sentir, né, um pelo peso, e pela sensação do material, que é um plastiquinho mais baratinho, né, não é um plástico de alta qualidade, mas, por esse preço, não se espera, ninguém espera algo de extrema, extrema qualidade, olha, os botões são um pouquinho durinhos, mas, cara, para criança, de repente, isso é até bom, né, porque criança vai apertar isso aqui com violência, então, talvez seja até bom ser um pouquinho mais duro, olha, honesto, achei aquela coisa, isso aqui foi um benefício, cara, veio isso aqui, cara, que maravilha, não estou nem reclamando, se nem funcionar, não vou achar ruim, e o próprio, o Game Boy, vamos lá, cara, eu quando era criança, eu sempre quis ter um Game Boy, mas eu não tive, porque a gente era pobre, e aquilo era caríssimo na época, hoje em dia a gente vê isso aqui, e acha que, ah, pô, negócio tão simples, tão pequeno, deve ter sido barato, não, um Game Boy custava uma fortuna, seria equivalente, hoje em dia, algo que você pagaria num Nintendo Switch, ou um equivalente, algo parecido, então, não era para todo mundo, assim como um Nintendo Switch não é para todo mundo hoje em dia, né, é caro, e esse tipo de coisa aqui, moderna, de ponta, sempre será caro, então, isso aqui, na época, né, não esse aqui, mas o Game Boy original, era uma coisa que só os playboyzinhos da minha sala tinham, e eu só passava vontade, né, só passava vontade, porque nem dividir comigo, eles deixavam, eles não deixavam eu jogar, então, eu, na verdade, nunca joguei um Game Boy, vai ser a primeira vez que eu vou jogar num Game Boy, ou algo parecido com um Game Boy, né, a sensação, pelo menos, deve ser igual, eu acho que o Game Boy era mais pesado, provavelmente, não, porque naquela época, um, ele era de pilha, e há quatro pilhas dentro dele, ou seja, só a pilha já era mais pesado, hoje em dia, a pilha, a bateria, isso, dá para abrir, é aquela bem fininha de celular, ou seja, isso aqui não pesa nada, plastiquinho, é o mesmo tipo de plástico do controle, bem simplesinho, né, não é de alta qualidade, tem, olha, tem volume, os mesmos controles que estão aqui, né, os controles clássicos do Game Boy, vai, ligar, desligar, saída de vídeo, e, ah, eu acho que aqui deve ser o carregador, e, o plug, do controle auxiliar, perfeito, bom, vamos ao que interessa, e vamos ligar, olha só, ele tem a opção de duas línguas, inglês e português, olha só, que bacana, vamos com o português, né, eu acho que vai ser o start, né, geralmente, o turquês é o start mesmo, olha só, são 400 jogos, galera, são 400 jogos de 8 bits que tem aqui dentro, bom, primeiro, Super Mario, olha, é o Super Mario, mas, Super Mario, ele era 8 bits? Não lembro se ele era 8 bits ou Super Mario, Mario 14, Mario 3, Dr. Mario, Mario Bros, ah, esse deve ser o original, né, o que tinha no Nintendinho, título 1, título 2, contra, força contra, contra 7, bom, são nomes, cara, esse aqui parece ser feito com o Google Tradutor, né, deve ter sido algum nome do inglês que traduziu dessa maneira. Olha, uma coisa que eu vou falar é o seguinte, eu vou retornar, acho que esse botão aqui, ele retorna, ele reseta, né, isso aqui tem uma interface melhor do que muito console caro que eu já vi por aí, por que eu estou falando isso aqui? pense que isso aqui não é um console para uso sofisticado, é para um uso simples, para criança, né, por exemplo, eu comprei isso aqui para minha filha, que tem 6 anos de idade, ela precisa ligar isso aqui e já cair dentro do jogo, ou no máximo, tipo, um clique além do jogo, não uma apertada de botão fora do jogo, olha que coisa incrível, apertei aqui, estou na lista de jogo. Parece não ser muita coisa, mas isso é um design de interface que é, venceu pelo menos, porque menos é mais, cara, isso aqui foi incrível. Agora, eu só não sei uma coisa, porque assim, são 400 jogos, será que eu tenho que, ele não, ó, eu aperto ele, ele não desce, ele só vai um de cada vez, será que eu vou ter que apertar 400 vezes para chegar no último? Vamos ver se a gente consegue inverter a lista, se ele vai para o final. Rapaz, tá, então assim, você vai ter que clicar 200 vezes no máximo para chegar em qualquer jogo que você quiser, porque você consegue ir tanto para cima como para baixo, o que já torna isso aqui bem mais interessante, bem mais aceitável, né, porque se fosse só para um lado aqui, honestamente, se eu tivesse desenvolvido isso aqui, o software disso aqui, e me falassem que isso aqui ia custar o que custou, eu faria a lista é só descer e dane-se, aperta 400 vezes e não estou nem aí. Mas, Kardero, a sua opção, eu achei bem interessante de inverter a lista, né? O que nós temos aqui? Milipides. Vamos ver o que mais tem aqui. Quero os nomes, Galaxian, Galan, vamos ver o que esses dois aqui, Galaxian, o que seria esse Galaxian? Vamos entrar no Jovem para ver o que tem aqui dentro. Vamos ver o Galan, sei lá. Olha, o Galan, ele é multiplayer, então, vamos já aproveitar e testar esse bichinho aqui. Vamos tirar. Vamos ver se isso aqui funciona de verdade. Eu estou desconfiado que isso aqui talvez não funcione, tá? Não estou com tantas esperanças disso aqui funcionar, porque... Cara, se você soubesse o quanto eu paguei nisso aqui, você não esperaria isso aqui funcionar jamais. Mas vamos lá. Vamos jogar... Como é que eu faço para selecionar multiplayer? Ah, tá. Select. Dois jogadores. Vamos ver. O primeiro jogador vai ser esse aqui, né? Beleza. Como é que eu entro? Olha, é um Space Invaders, né? O melhor joguinho já feito, cara. Para quê? Para quê mais do que isso? Cara, isso aqui para uma criança é ideal, cara. Eu vou te falar aqui. Se imagina você fazer uma viagem longa de carro, e a criançada no fundo ali... Entediada, desesperada, isso aqui, com certeza, ia salvar a sua vida. A sua tranquilidade. Vamos lá. Dois. Cara, cruze os dedos. Não sei se isso aqui vai funcionar. Rapaz! Ih, não é que funciona mesmo, meu. Ou seja, isso aqui atende tranquilamente duas crianças no banco de trás e a tranquilidade da sua viagem. Olha, muito bacana isso aqui. Eu não esperava que isso aqui fosse funcionar. Olha, estou indo bem. É, não foi tão bem assim. Faleceram demais. Rapaz, eu estou surpreso. Deixa eu voltar para o menu inicial. Vamos lá. Olha, eu estou surpreso com isso aqui. Eu vou falar quanto eu paguei nisso daqui. Muito menos do que eu esperava. Muito menos do que eu pagaria nisso aqui em qualquer outro... Em qualquer outro universo do multiverso. Isso aqui custou... O total foi R$70,00 o aparelho. E eu paguei R$8,00 a mais para ter um seguro ou uma garantia de um ano contra danos, reparos e troca do aparelho inteiro caso não seja possível fazer o reparo. Eu fiz isso porque minha filha tem 6 anos e existe a possibilidade de isso aqui não durar tanto. Então, quem sabe eu consiga uma assistência técnica, arrumar isso aqui. Mas enfim, também achei R$8,00, por que não? Mesmo que se não funcionasse a garantia R$8,00, não vou achar ruim se a garantia não for tão boa assim. Mas enfim, deixa eu abaixar o somzinho aqui, porque o somzinho dele, olha, é um ponto negativo, tá? Olha, esse somzinho... Estridente. Mas eu vou te falar uma coisa, muito parecido com a qualidade de som que o Game Boy original tinha, que era péssimo. Assim, eu não tive um Game Boy, mas o boyzinho do meu lado na sala de aula tinha, então eu ouvia o Game Boy dele fazer esse mesmo somzinho. Então era bem estridente, bem irritante. Então, nisso aí, clone nota mil, tá igualzinho o som. Interessante, eu acho que eu, pelo preço que eu paguei foi R$80,00, com tudo, com garantia estendida. Cumpriu exatamente e com louvor aquilo que se propôs, que foi um console que joga jogos 8 bits. Tem uma tela que, assim, eu não sei se pelo vídeo dá pra ver, mas assim, iluminação da tela é excelente. Você consegue ver isso aqui tranquilamente, né? O plástico não é dos melhores, então, no entanto, me vaza a cor, né? A cor tá vazando aqui. A cor, né? A luz tá vazando aqui. Mas, cara, R$80,00. Lembre-se que isso aqui é R$80,00, com garantia de um ano. No Mercado Livre, eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhadinha também. Um controle auxiliar pra jogar multiplayer. Multiplayer. Cara, multiplayer. Eu vou te falar o seguinte. O futuro chegou quando você tem alguma coisa que custa R$80,00 e faz multiplayer. Você pode ter certeza que nós já vivemos no amanhã. Isso aqui é o futuro. Porque, cara, o que a China consegue fazer com R$80,00... E pensa o seguinte. Se a Knup tá vendendo por R$80,00... Corrigindo. Se o Mercado Livre tá vendendo por R$80,00... A Knup tá vendendo por, vai, R$72,00... Que eu acho que é R$8,00 de comissão, né? Isso aqui deve ter chegado da China por uns R$20,00, R$30,00. Então, você imagina o seguinte. O que a China é capaz de fazer com R$20,00? O que você faz com R$20,00? Eu acho que você não faz uma coisa dessa com R$20,00, tá? Desculpa, mas o chinês aqui... O cara tá foda. Né? Opa! Vou ter que bipar esse último palavrão aí. Cara, incrível. Achei fantástico. R$80,00 nesse pacote. Valeu super a pena. Tenho certeza que minha filha vai adorar. São 400 jogos que vão fazer a alegria dela. Ela vai, com certeza, se divertir com isso daqui. E eu achei que isso aqui vai ser um presente perfeito. Talvez eu até pegue emprestado ou jogue em um multiplayer junto com ela. Pra gente se divertir. Se eu não estiver dirigindo, óbvio. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou super contente com isso aqui. Tenho certeza que minha filha também vai ficar super contente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!